Olá, tudo bem? Quer assistir os nossos programas anteriores? Então corre lá na nossa página no YouTube, no canal da TV Cidadã Alagoas, curta os nossos vídeos e ative as notificações. Tenho certeza que você vai adorar. O litoral do Nordeste brasileiro foi invadido por um óleo até agora de origem e teor desconhecidos. Logo agora que o calor está chegando, embora as autoridades já tenham tomado as providências para limpar as praias e o banho esteja liberado, pode acontecer de você entrar em contato com esse óleo e manchar a pele. Para obter mais informações de como proceder nesse caso e que cuidado devemos ter com a pele com a aproximação do verão, vamos conversar com a dermatologista Roberta Guedes, que nos dará dicas de como nos proteger nesses casos. O TCA em pauta foi até o campus do IFAO, em Palmeira dos Índios, para cobrir mais uma etapa da primeira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal. Gestores, controladores, secretários e técnicos municipais participaram do evento. Não sai daí, a gente volta já! A dermatologista Roberta Guedes conversou com o TCA em pauta para nos alertar sobre os cuidados que devemos ter caso o óleo que está presente em algumas praias do litoral nordestino entre em contato com a nossa pele. E com a proximidade do verão, a doutora Roberta Guedes também nos passou dicas valiosas de cuidados com a pele e de como nos proteger dos raios nocivos do sol. Vamos conferir? O TCA em pauta dessa semana vai conversar com a doutora Roberta Guedes, ela que é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e vai explicar para a gente quais são os efeitos desse óleo nas praias caso você venha a ser atingido por ele. Obrigada, doutora Roberta, por conversar com a gente. Obrigada pela visita. Eu queria entender, por exemplo, se amanhã fui à praia, pisei em uma bota de óleo, como é que eu faço para remover esse óleo da pele? Então, a primeira coisa que a gente recomenda para os banhistas é que eles saiam do local. Se você identificou com aquela praia que você está querendo se divertir, passear, ela está contaminada com óleo, que o banhista não fique naquele local. E a partir do momento que a pele entrou em contato com essa substância, elas são substâncias químicas que têm um alto poder de irritação, então a gente recomenda que, no mesmo momento que o paciente procure lavar a região com água e sabão, de preferência, se não conseguir tirar com água e sabão, ele pode utilizar, por exemplo, óleo de bebê, um óleo mineral ou então até um óleo vegetal, mas que não utilize outras substâncias corrosivas, como o querosene... Demovedor... Não, que ele não utilize nada que seja irritante ou substâncias corrosivas. Água e sabão ou então um óleo mineral ou um óleo vegetal, para remover aquele óleo que ficou grudado na pele. Entendi. E eu me manchei, eu entrei em contato com o óleo e acabou manchando a minha pele, porque eu não removia a tempo, não via. Isso, o que pode acontecer? A reação mais comum é a reação de contato, a dermatite de contato desse óleo com a nossa pele. Então, ela provoca uma alergia, uma irritação, que causa vermelhidão, coceira, irritação. E dependendo do tempo ou da intensidade dessa reação do óleo sobre a pele, pode provocar até bolhas. Então, pode ser tipo uma queimadura, na verdade, é uma dermatite de contato. Isso tem alguns graus. Desde um grau leve, apenas com uma vermelhidão e coceira, ou até um grau um pouco mais grave, até com formação de bolhas. Então, que o paciente procure remover aquela substância o mais rápido possível. E caso surja alguma irritação na pele, procurar o dermatologista para um tratamento adequado. Entendi. É importante também que ele procure o dermatologista logo, que ele perceba que a pele está irritada com bolhas, porque muitas vezes a automedicação pode piorar a situação. Isso, e assim, as pomadas, elas são muito utilizadas pela população. Você chega na farmácia e você consegue comprar uma pomada com muita facilidade. E se aquela pomada tiver antibiótico, existe um pouco mais de cuidado. Eles não liberam realmente pomadas de antibiótico. Mas pomadas com substâncias que a gente utiliza, que são os corticóides, elas são vendidas sem receita médica. Então, o paciente, por exemplo, pode pegar uma pomada de corticóide de alta potência e colocar no rosto, por exemplo, que não é indicado. Então, a gente recomenda que o paciente sempre esteja orientado pelo médico, pelo dermatologista, que é o especialista na pele. É verdade. Doutora, aproveitando que a gente está conversando sobre praias, etc. Quais seriam os cuidados que a gente deve tomar, agora com a proximidade do verão, do calor, que a gente deve tomar com a nossa pele? Então, esse período agora é um período mais quente. A gente está no Nordeste, a gente não tem inverno. A gente tem sol o ano inteiro. Porém, é um período que as temperaturas realmente aumentam. O índice de radiação é maior. E a gente deve, sim, se proteger. Sempre com medidas físicas, chapéu, óculos escuros, camisa ou verde, manga comprida, principalmente nas crianças. As queivaduras nas crianças são muito graves. Isso pode trazer efeitos futuros, como o câncer de pele. Aquela radiação acumulada na infância. Então, muito cuidado com as crianças. E o uso do protetor solar, que é extremamente importante. E sendo no caso de praia, piscina, ele precisa ser reaplicado. Se você se molhou, ele precisa ser reaplicado, porque ele não vai durar depois de um banho, por exemplo. E se você está no seco, não está molhado, mesmo assim, reaplicar a cada duas horas. Esses seriam os cuidados na praia, mas no nosso dia a dia. Que cuidados que a gente pode ter para proteger a pele do sol? Filtro solar é a medida mais importante. Que as pessoas se habituem a colocar o filtro solar, o que sai do banho, pela manhã. Acabou de sair do banho, deixa lá seu protetor no banheiro. Aplica seu protetor solar. Agora, lembrar de colocar na bolsa, porque você precisa reaplicar durante o seu dia. Colocar um protetor sete da manhã e sair, por exemplo, do trabalho, para um ambiente externo, para almoçar meio dia, você não está mais protegido. Então, precisa reaplicar. Então, é importante aplicar pela manhã antes de sair, sim. Mas também lembrar de reaplicar durante o dia. Isso é recomendado para todos, mas especialmente para aquelas pessoas que já tiveram câncer de pele, ou pessoas que estão tratando manchas, por exemplo. Os protetores solares com pigmento, com tom de base, são muito interessantes para as mulheres. Porque eles já funcionam com uma maquiagem, mascara, umas manchinhas e protegem um pouco mais. Conferem uma proteção física também ao filtro solar. Existem filtros químicos e filtros físicos. E esses com pigmento são interessantes justamente por isso. Eles têm um filtro a mais, que é o físico. E é até importante, assim, para homens morenos, que às vezes falam assim, ah, eu não quero passar protetor, porque ficou a minha cara toda branca. Você pode usar esse protetor com pigmento? Pode. Porque ele fica com a pele, deixa a pele bem uniforme, né? Isso. Existem alguns que o pigmento praticamente some. Então, por exemplo, pacientes de pele negra, eles têm muita dificuldade de usar o pigmento branco. Realmente vai ficar aparecendo, vai ficar desconfortável e inestético. Então, existem protetores com pigmento que eles praticamente somem na pele e se adaptam ao tom de pele do paciente. Isso é muito importante. E as crianças, a partir de que idade a mãe deve levar o seu filho à praia, à piscina, expor ao sol? Dá uma explicadinha para a gente. No início, o bebezinho é recomendado que ele tome sol, né? Para a opção de vitamina D. Às vezes o bebezinho tem aquele quadro da pele amarelinha, que é a ecterícia. Então, é recomendado, assim, no recém-nascido mesmo, não tomar banho de sol por conta disso. Existe também a reposição de vitamina D. Aquele até às 10 da manhã, né? Isso. Até às 9, aqui pra gente. Pra gente, né? É, até umas 9 horas é um sol mais tranquilo, um sol benéfico. Passou de 9 horas até às 16, esse horário é um período de muita radiação. A gente não recomenda exposição solar. As crianças, a partir de 6 meses, elas já podem usar protetor solar. Protetores solares infantis. Antes dos 6 meses, recomendado roupas e chapéus. A gente não recomenda protetor solar. Ah, então é importante. Se você tem um bebezinho, tá com 4 meses, Às vezes descida. Você quer sair, às vezes, final de semana, pra almoçar e tudo. Ou você quer levar, até ali você tem que usar. Botar roupinha no seu bebê, o chapéuzinho, né? E também os bebês mais velhos, além do protetor solar, o chapéuzinho, deixar embaixo da barraca. Isso. Lembrar que mesmo na sombra, existe reflexão. A gente não tá totalmente protegido. Ah, eu vou ficar só na sombra. Não tá totalmente protegido. Porque a radiação, ela sofre reflexão de outras, de outras, como que eu falo, da água, por exemplo. Da areia. Da areia. Então, ficar embaixo do sombreiro não te protege totalmente. Precisa realmente do protetor solar e das outras medidas físicas. E o importante é sempre também a hidratação, né? Muito. Hidratação do bebê de muito líquido, é um período de muito calor, hidratação oral, né? Com os líquidos. E hidratação da pele também. Mesmo sendo um período quente, é recomendado sim que os pacientes usem hidratante imediatamente após sair do banho. Secou a pele, hidratação. É o melhor momento. É o momento que a pele tá mais preparada pra receber esse hidratante, logo após o banho. Doutora, agora em dezembro, a gente vai ter o mês de conscientização do câncer de pele. Não é isso? O dezembro laranja. Fala um pouquinho dessa atividade pra gente. Isso. O dezembro laranja é uma campanha nacional de prevenção contra o câncer de pele, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia organiza, com o objetivo de alertar a população mesmo pra o câncer de pele, que é o câncer mais comum em mulheres e homens no mundo inteiro. É o câncer de pele. Então, é a sociedade que promove essa campanha pra chamar a atenção da população. Então, a necessidade de consulta da dermatologia, de tomarmos uma vez no ano, em busca de sinais que estão se alterando, ou de pintas que o paciente notou que não tinha e estão surgindo. Uma vez no ano essa avaliação. E essa campanha é uma campanha pra toda a população. Aqui em Maceió, ela vai ser realizada no Hospital Universitário, no dia 7 de dezembro. É aberto ao público. Todos podem participar. O Hospital Universitário, dia 7 de dezembro, teremos a campanha do dezembro laranja contra o câncer de pele. É importantíssimo também fazer um alerta às pessoas de pele negra. Sim. Que acham que não precisam se proteger, ou que não serão atingidas pelo câncer de pele. O câncer de pele atinge a todos. Todos. Sem exceção, né? Pessoas de pele negra, elas também podem ter câncer de pele. Existe um tipo que é mais específico, que acomete mais as pessoas negras, que é o melanoma de palmas e plantas. Tá? Então... Das mãos e dos pés, né? Isso. De região de palmas e plantas dos pés. Então, é um câncer muito específico. Realmente precisa da avaliação do dermatologista. Às vezes o paciente acha que tem um sinal, ou que tem uma verruga na planta do pé. E, na verdade, aquilo não é bem uma verruga. Pode ser, sim, um câncer de pele, do tipo melanoma. Então, todo mundo pode ter câncer de pele, sim. Mesmo as pessoas de pele negra. Então, é importante deixar esse alerta pra todo mundo. Você tem que visitar o seu dermatologista regularmente. Fazer um check-up da sua pele. Ah, minha pele é boa. Ah, eu sou jovem. Não. Todo mundo precisa fazer a sua visita, né, doutora? Principalmente agora com a proximidade do verão. Pra obter uma dessas dicas, fazer a sua análise e se proteger sempre. Porque a prevenção é o que há, né? Prevenção. Câncer de pele, quanto mais precocemente o descoberto, mais fácil de tratar. Então, doutora, muito obrigada por conversar, acontecer em pauta. E, qualquer dúvida, é só escrever pra gente, que a gente manda a pergunta pra doutora Roberta. Obrigada. O município de Palmeira dos Índios cedeu mais uma etapa da primeira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal. O Tribunal de Contas foi até lá e conversou com gestores técnicos que apresentaram muitas novidades. Confira. O Instituto Federal de Alagoas, o IFAO, Campus Palmeira dos Índios, foi escolhido para sediar o sétimo encontro da primeira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal. A abertura ficou por conta do balé municipal, que deu um toque todo especial ao evento. O presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Otávio Lessa, esteve presente e falou sobre a parceria do Tribunal de Contas com os municípios alagoanos. É um encontro onde cada vez mais está consolidando a nossa aproximação junto ao juridicionado, junto aos servidores. Estamos aqui em Palmeira dos Índios e por grata satisfação, Palmeira dos Índios é um excelente anfitriã, não só para mim, mas todos os conselheiros que estão aqui, todos os servidores da Escola de Contas e todos os prefeitos da região. Queria agradecer o prefeito, principalmente, o nosso anfitrião, aos que estão aqui e os que não puderam vir, mas mandaram seus representantes e dizer, nós estamos juntos. O Tribunal de Contas está cada vez mais sentindo a necessidade dessa aproximação e colocando para todos vocês que esta parceria é o caminho do presente e do futuro. Integrantes do Grupo 7, que abrange 11 municípios de relatoria da conselheira substituta Ana Raquel, tiveram a oportunidade de trocar experiências sobre a forma correta da boa aplicação dos recursos públicos. Eu vejo essa iniciativa do Tribunal de Contas muito importante, pois só assim faz com que os municípios se atentem junto, naturalmente, ao secretário de educação e toda a equipe técnica para dar atenção à educação, uma vez que esse evento aqui é voltado mais para a educação. E eu acho, assim, de uma iniciativa extraordinária, né? O Tribunal está nessa preocupação, fazendo esse trabalho para que com isso se traga melhorias para a sociedade. Então, assim, e principalmente quando se trabalha a educação, pois já se diz, a educação ela é a base. Se você cuida bem da educação de uma nação, você está cuidando de tudo, né? Porque ela termina trazendo um povo educado, ele traz diversos outros benefícios. A conselheira substituta Ana Raquel também integrou a mesa diretora e falou sobre a importância da jornada para os municípios alagoanos. Essas jornadas itinerantes que estão sendo realizadas pelo Tribunal, através da Escola de Contas, elas são extremamente importantes porque elas levam conhecimento aos gestores e aos servidores que estão mais distantes do Tribunal de Contas. E ele ajuda a suprir uma dificuldade que normalmente é encontrada na gestão pública, que normalmente envolve conhecimentos multidisciplinares e que há, muitas vezes, uma certa rotatividade, né? Em relação a esses gestores e a esses servidores. E o Tribunal, se aproximando, indo aos regionais e se aproximando dos municípios, ela permite ampliar essa participação, né? Abrir o debate e oportunizar também, que além de levar o conhecimento, oportunizar para que o servidor e o gestor possam tirar suas dúvidas e discutir algumas questões que envolvam as dificuldades práticas do dia a dia na administração pública. Conselheiros do Tribunal de Contas que estavam presentes fizeram questão de falar conosco sobre o evento. Estamos aqui na cidade de Palmeira dos Índios, onde estamos sendo recebidos, o nosso Tribunal de Contas, pela Prefeitura Municipal aqui de Palmeira, onde está acontecendo o sétimo encontro da jornada itinerante e está sendo um sucesso. Quero parabenizar neste momento a Escola de Contas, que está fazendo um belíssimo trabalho, né? Que está sendo muito interessante, então está tendo uma grande participação dos gestores, dos servidores. Então, é um momento muito bom, parabenizo também o Tribunal de Contas e acredito que vem mais por aí. Temos um próximo encontro que será em Piranhas, né? Que será o oitavo encontro e está sendo um sucesso total. Parabéns a todos do Tribunal de Contas. Nós percebemos que esses eventos, eles têm, já na verdade, se solidificaram e já demonstraram a importância que ele tem para qualificar e ter uma grande melhora com relação ao desempenho da administração municipal. Nós observamos isso com toda clareza, isso já se observa sem nenhuma dúvida da importância dos eventos. E aqui em Palmeiras, sem dúvida alguma, também não poderia ser diferente. Isso nos traz uma grande satisfação, uma grande alegria de ver que o Tribunal está evoluindo e evoluindo junto com os gestores, que isso é importante, muito importante. O TCE em pauta dessa semana levou até você um alerta sobre o que fazer se o óleo presente em algumas praias do litoral nordestino entrar em contato com a sua pele e os cuidados que devemos ter com a proximidade do verão, numa entrevista com a dermatologista Roberta Guedes. Você viu também que o TCE em pauta foi até o município de Palmeiras dos Índios para cobrir mais uma etapa da primeira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal para levar a todas as informações para você. Mande a sua sugestão de pauta para comunicacão.tce.al.gov.br Queremos trazer cada vez mais conteúdos de qualidades para você. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto